Olá meninos do quinto ano, estamos ainda de quarentena, espero que estejam bem, mas não é por isso que nós vamos deixar de estudar. Temos aqui o nosso conteúdo de geografia para a próxima prova parcial de vocês, que é sobre a divisão política do Brasil. O território do Brasil, como conhecemos, é muito extenso. E para facilitar essa organização, foi feita uma divisão de todo esse território em várias partes. Mas você pensa que a divisão que conhecemos hoje foi sempre assim? A primeira divisão de terras do Brasil foi feita em 1534. O governo português dividiu todo o território em pequenas faixas de terra, chamadas essas faixas de capitanias hereditárias. Cada uma delas recebeu pelo rei uma pessoa para tomar de conta de cada parte de terra dessa. Essas pessoas que ficaram responsáveis foram chamadas de donatários. Cada donatário deveria administrar esses pedacinhos de terra recebidos. Aqui nesse mapa está mostrando cada capitania. Cada uma delas recebia um nome também diferente. Essa divisão foi feita pela linha de tratado de Tordesinho. Ah, tia, mas você está ensinando história? Não. Eu sei que esse conteúdo também é visto em história. Mas passando essa parte, nós precisamos entender melhor para poder compreender como é a nossa divisão hoje. Tal divisão não deu muito certo, visto que apenas algumas capitanias prosperaram. Assim foi necessária uma nova divisão. Vamos ver como é a atual divisão de terra do Brasil. O território brasileiro, hoje em dia, ele é dividido em 27 estados. 26, aliás, porque 27 é com o Distrito Federal, que é onde fica a nossa capital do Brasil, Brasília. Aqui nós temos a divisão total, só que esse território, essas linhas brancas no mapa, ele está mostrando a divisão dos estados, de cada partezinha, de cada estado do Brasil. E as regiões, que é o que nós vamos ver mais na frente, que são as cinco regiões. Para entender melhor a divisão regional do Brasil, vamos ver algum desses conceitos. Primeiro, vamos ver o que é a região. Região são as pequenas porções do território, com características diferentes de cada um. Mas é diferente região de regionalização, porque regionalização são características semelhantes, e não porções com características diferentes. Tem uma pequena diferença entre região e regionalização. O IBGE, ele dividiu o Brasil em cinco regiões, que são as que nós conhecemos hoje. Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. A divisão regional, ela foi feita pelo IBGE, e até hoje ela ainda é a que permanece. Esse órgão, ele foi responsável para fazer essa divisão. O órgão, essa sigla, IBGE, significa Instituto Brasileiro de Geografia Estatística. E para facilitar essa divisão, esse mapa, ele está demonstrando a forma de cada região do Brasil. A maior delas, como vocês podem ver, é a região Norte, que ela está espessa de uma forma verde. Em seguida, temos o Nordeste, que é a nossa regiãozinha, que nós fazemos parte. Temos o Centro-Oeste, que fica logo abaixo. Sudeste e Sul, que ele é composto apenas de três estados. Tá certo? Gente, então, ficamos por aqui. Eu espero que dê tudo certo, né, nesse período. Em seguida, a tia vai passar, depois das atividades, para vocês complementarem o que foi visto na aula, tá? Beijão, até a próxima!